Música Olá irmãos e irmãs, quinto dia da nossa novena em honra a Nossa Senhora Aparecida aqui na capela Nossa Senhora Mirante do Piquiri. Está chegando o dia 12, nosso show de prêmios que você de qualquer lugar pode ajudar e concorrer porque é tudo online, você vai acompanhar aí da sua casa. Se você puder nos ajudar, Deus abençoe e recompensa. Nossa capela é muito bonita. Acolhe peregrinos do Brasil inteiro e eu gostaria de ter você aqui em algum dia 19 do mês, de qualquer mês para a Missa do Impossível com São José, onde a gente peregrina para as capelas e vem nessa capela rezar aos pés de Nossa Senhora, oferecer nossos pedidos, a água que vai se transformar em vinho. Mas para o coração de Nossa Senhora tem um assunto muito importante também, que é a Casa de Maria onde nós evangelizamos as crianças e os adolescentes. Esse dia 12 é revertido para tudo isso. os finalmentes dessa capela e também a Casa de Maria. Essa é a minha intenção de modo especial, a minha preocupação de modo especial. Quais são suas intenções? Quais são suas preocupações? Qual é a água que tem que se transformar em vinho? Vamos aos pés de Nossa Senhora e rezemos juntos mais um dia de novena. E eu convido você, nesse momento, diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, a rezarmos juntos a nossa oração inicial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos a Nossa Senhora Aparecida. Maria, Virgem puríssima, concebida sem pecado, e desde aquele primeiro instante toda bela e sem mancha, gloriosa Maria cheia de graça, Mãe de meu Deus, Rainha dos anjos e dos homens, eu vos saúdo humildemente como Mãe do meu Salvador, que com aquela estima, respeito e submissão com que vos tratava, me ensinou quais sejam as honras e a veneração que eu devo prestar-vos. Dignai-vos, eu vou-lo rogo, de receber as que nesta novena vos consagro. Vós sois o seguro, asilo dos pecadores penitentes, e assim tenho razão para recorrer a vós. Sois Mãe de Misericórdia, e por este título não podeis deixar de internecer-vos à vista das minhas misérias. Sois depois de Jesus Cristo toda a minha esperança, e por esta razão não podereis deixar de reconhecer a terna confiança que tenho em vós. Fazei-me digno de chamar-me vosso filho, para que possa confiadamente dizer-vos, mostrai que sois nossa Mãe. Amém. E vamos meditar então nesse quinto dia com a palavra de Deus. Hoje, a palavra que se encontra em Mateus, capítulo 2, versículos de 12 a 15, e diz assim. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, passando por outro caminho. Depois que os magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite com o menino e a mãe e retirou-se para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta do Egito. Chamei o meu filho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesse quinto dia de novena, com esse Evangelho, nós queremos pedir à Virgem Maria que nos dê a sensibilidade, a obediência e a prontidão do glorioso São José. No Evangelho de hoje, nós vemos o quanto São José foi importante para a Virgem Maria, para o menino Jesus e para a nossa salvação. Foi José quem protegeu, proveu, cuidou da Virgem Maria e do menino Jesus. Tudo isso porque São José era capaz de ouvir a voz de Deus, nem que fosse em sonho, através de um anjo. E aí então, nós vemos que para se cumprir o que o Senhor havia dito, não bastou apenas o sim, o ex-me aqui de Maria. Foi preciso também o sim, o ex-me aqui de São José. Então que hoje, a Virgem Maria alcance para nós a obediência, a sensibilidade e a prontidão de São José, para que em nossas vidas também se cumpra, conforme o Senhor havia dito. Rezemos juntos a Virgem Maria. Ó Incomparável Mãe, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, Refúgio e Consolação dos Aflitos e Atribulados, Nossa Senhora Aparecida, cheia de poder e de bondade, lançai sobre nós um olhar favorável para que sejamos socorridos por vós, em todas as necessidades em que nos acharmos. E de modo particular, hoje, nessa novena, faço o meu pedido. Apresente a Nossa Senhora, seu impossível, sua esperança e o seu pedido. Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, livrai-nos de tudo que possa ofender-vos e ao vosso Santíssimo Filho Jesus. Nossa Senhora Aparecida, preservai-nos de todos os perigos da alma e do corpo. Dirigi-nos em todos os assuntos espirituais e temporais. Livrai-nos da tentação do demônio, para que, trilhando o caminho da virtude, possamos um dia ver-vos e amar-vos na eterna glória. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, intercedei por nós. Nossa Senhora Aparecida, fazei-nos dignos das promessas do Teu Filho. Amém. Maria, ensina-me o caminho da fé, o caminho da fé. Maria, ensina-me o caminho da fé, o caminho da fé.